Olá! Na edição desta quarta-feira do TVE Esportes, você vai conferir Yan Eli vence em Tarumã, a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance. A sua Eva vence em casa na estreia da Copa RS de Futsal. E mais, na entrevista de hoje, vamos falar sobre o futebol Clube Santa Cruz, finalista da segunda Ana Gaúcha. Bom dia! Começando mais um TVE Esportes, e hoje a gente vai abrir o programa falando de futebol. Aqui no TVE Esportes a gente vai conversar agora com o Tiago Reck, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, e a gente vai falar um pouquinho também sobre os novos integrantes da primeira divisão do futebol de Gaúcho, o Tiago Reck, que também é conhecido como torcedor solitário. Tudo bem, Tiago? Muito obrigado por nos atender aqui. aqui no TVE, no TVE Esportes. Queria que primeiramente tu falasse sobre essa partida decisiva aí que tem para o Santa Cruz pela frente, como é que tu avalias aí também a última partida, e a partida aí também como vice-presidente do Conselho Deliberativo, e também como viver que vive o Santa Cruz. Bom dia, obrigado mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os espectadores do TVE Esportes. É sempre um prazer participar aqui desse programa e contar um pouco dessa história do nosso futebol com o Santa Cruz, esse clube que é a minha verdadeira paixão, porque eu admiro muito e torço muito. A gente está com essa grande expectativa aí para dormir, né? Um grande jogo com o Guarani de Bagé, que é outra equipe que também conquistou o acesso para a primeira divisão. Então, digamos assim, que é um jogo mais leve, já que as duas equipes já conquistaram o acesso. O Santa Cruz, que estava há dez anos lutando aí bravamente para voltar para a elite de futebol, finalmente conseguiu esse ano. E agora a gente tem essa grande partida decisiva. É claro que temos a certeza que nossos atletas, a comissão, a direção e os torcedores dão uma expectativa de levantar mais uma taça. Essa que seria a nossa terceira, perdão, terceira taça em três anos. A gente já conquistou aí a taça da Copinha em 2020, a Série B Gaúcha em 2021 e agora seria um prazer levantar mais uma taça, a da divisão de acesso, em 2023. Muito bem. Bom, o jogo em Bagé, esse jogo foi um jogo que acabou empatado, mas como é que tu imaginas aí que o Santa Cruz, como é que a equipe vai ser, se posicionar perante o Guarani em Bagé, vai para cima, vai ser um jogo mais de muita estratégia das duas equipes. Como é que tu imaginas essa final aí? Nosso jogo com o Guarani em Bagé, até na fase de grupo, foi o mais difícil. A gente acabou tendo dois empates, mas aqui no jogo do Plátano, eles tiveram um pênalti perdido aos cinquenta e dois minutos no tempo, então o Guarani jogou muito bem, jogou bem melhor que assim. E esse último jogo foi um jogo bem excitado, até em certo momento um jogo ruim de ver, assim como a gente pode falar, tem muitas emoções, mas tanto o Santa Cruz quanto o Guarani tiveram chance claras de gol, poderiam ter vencido a partida. E agora no Plátano, eu acho que vai ser um grande jogo em que o Santa Cruz vai propor um pouco mais de tema, vai propor um pouco mais a vitória, mas eu tenho certeza que o Guarani tem uma equipe muito forte, a gente tem uma adversária aí que a gente precisa respeitar muito, mas de uma forma mais leve, como as duas equipes novamente eu comento já subiram, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, qualquer vitória basta para uma das equipes e ainda qualquer coisa vai para uma decisão de temas. Os nossos últimos títulos, inclusive todos foram disputados nos temas, então vai que acaba acontecendo novamente, eu preferia que não, porque o coração já está ficando cada vez mais velho, a gente não sabe mais se vai aguentar tanta emoção como foi nos últimos anos, mas eu fico na torcida que o nosso time consiga encaixar e jogar bem, jogar com vontade, o público vai, a gente está prevendo aí, nós tivemos um incidente, infelizmente, no último jogo em casa, então a nossa ativantada vai estar limitada a torno de 1.500 torcedores, então a gente, mas já sabe que vai ser estágio lotado, os ingressos estão vendendo muito rápido, então tenho certeza que vai ser um bom espetáculo aí do torcedor. Muito bem, bom, tu falaste sobre essa questão da estrutura do próprio estádio, dos plátanos e até mesmo tu falaste um pouquinho do acesso, como é que está se estruturando o Santa Cruz aí para 2024, como é que tu, que vive o Santa Cruz, como é que está se estruturando aí para o próximo ano, o que está se prevendo até mesmo a questão de reforma do próprio estágio, estruturalmente, o que dá para esperar do Santa Cruz aí para 2024 na elite do gauchão? Uma questão que realmente é urgente e a gente tem conhecimento disso, é a reforma do estádio dos plátanos poder oferecer melhores condições de segurança para o torcedor, mas também de conforto para quem pretende trabalhar, por exemplo, profissionais da imprensa, quem sabe construir mais cabinhas de imprensa, ampliar elas, próprios vestiários visitantes da equipe, a gente lembra, 2013, a última vez que o Santa Cruz jogou na primeira edição contra o Inter, os jogadores do Inter não quiseram ir para o vestiário no intervalo devido ao alto calor e a gente sabe que esse campeonato ele é escutado durante o verão, muitas vezes com temperaturas acima de 40 graus. Então a gente sim precisa pensar muito nessa revitalização, a gente já iniciou um trabalho nas arquibancadas que não foram interditadas, então no segundo dia ali, na terça-feira passada, nosso presidente já tomou a decisão de começar a reestruturar, reformar e reforçar essas arquibancadas, então praticamente foram construídas arquibancadas novas, uma semana, com malha de aço, ferro, com concreto, então o torcedor que for ao jogo neste domingo já vai poder encontrar pelo menos metade dos quartos revitalizados. Depois a gente tem também agora a banda final, nosso foco total é a final, a gente tem eleição, a gente já vê se o atual presidente vai querer se manter por mais um ano ou se nós teremos que fazer eleição para ver outro candidato que queira assumir o clube na primeira divisão. E a partir disso, é claro, começar a pensar na montagem do pancelo de jogadores, escolha de um treinador, escolha da função técnica, é um tempo muito curto, provavelmente a pré-temporada já tem que iniciar em novembro, então a gente está falando aí de três meses, para ter que tomar todas essas decisões, para montar uma equipe muito forte, porque a gente sabe que é um campeonato muito difícil. A tendência é, geralmente, a equipe sóbria acabar caindo, o nosso co-irmão Avenida conseguiu ano passado se manter, então uma outra alegria que a gente vai ter em 2024, que é a volta do clássico Avetruz na primeira divisão, que eu tenho certeza que vai sair muito bom para a cidade. Muito bem, muito bem. Bom, rapidamente aí, rapidamente, só falar, só nos atualiza aí, tu é o Torcedor Solitário, tem um filme sobre a tua vida também, sobre o Santa Cruz, como é que está, em que fase está esse filme, já tem lançamento, como é que está rapidamente para nós? Durante o ano passado a gente fez gravações, gravei depoimento, tanto no Estádio Olímpico, onde eu estive sozinha, a deslocada, quanto aqui no Flávio, outros atletas, e a gente está lá esperando aí um edital da Lei Paulo Gustavo, para esse recurso, para finalizar o filme, provavelmente, em 2023, início de 2024, a gente está aí lançando, ou nos cinemas, ou também, de forma séria, nas quatro formas de streaming. Opa, show de bola, legal. Tiago Reck, olha, muito obrigado, conversando com a gente aqui um pouquinho sobre o Santa Cruz, esse torcedor que tem toda essa história junto ao Santa Cruz, parabéns aí, por o trabalho que tem realizado, e boa sorte, né, boa sorte aí para os dois, boa sorte para o Santa Cruz, obrigado mais uma vez. Obrigado, eu espero que a gente tenha habitado, me levantando aí mais uma taça, a terceira em três anos, que eu acho que o Santa Cruz merece, mas já fico feliz, porque a gente voltou ao lugar, de onde a gente nunca deveria ter saído, que é a primeira edição. Grande abraço a todos. Grande abraço, valeu. Olha aí, bacana. Bom, agora, destaque para o tênis. Pois é, não deu para o gaúcho Rafael Matos, na estreia, na chave de duplas do ATP 250, de Winston Salen, nos Estados Unidos. O tenista porto-alegrense, ao lado do parceiro português Francisco Cabral, caiu logo na primeira rodada do torneio norte-americano, que está sendo disputado em piso rápido, na cidade da Carolina do Norte. O confronto com o italiano Simone Bolelli e o croata Matipavic foi muito equilibrado, disputado ponto a ponto, desde o início. No final, a dupla Italo-croata fez a diferença ao levar a melhor nos dois tie-breaks, garantindo a vitória por 2 a 0, após 1 hora e 57 minutos. Já Marcelo de Moliner, o outro tenista gaúcho presente na chave de duplas em um Winston Salen, vai voltar à quadra amanhã, em duelo que vale lugar nas semifinais do torneio. Hoje é dia de treino, ganhamos ontem, olha aqui a caixa de bola para a gente fazer uns drills, ali está o famoso campo de futebol americano aqui da universidade, eu acho que é Wake Forest o nome da universidade aqui. Agora estou indo ali fazer aquele treininho maroto, para a gente estar firme para amanhã e buscar essas semifinais aí. Vamos que vamos! O caixense e o seu companheiro, o holandês, Mathieu Middlecoop, ainda não sabem os nomes dos opositores, que só serão conhecidos nesta quarta-feira, após o embate entre o Monegasco Romain Arneodo e o uruguaio Ariel Berrar, contra os norte-americanos Evan King e Ries Stelder. Agora automobilismo. Vitória de Angeli na quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance, disputada no último sábado no Autódromo Internacional de Tarumã. O piloto gaúcho do MCR nº 71, que conseguira o segundo melhor tempo no treino classificatório, saltou para a liderança logo na largada e, com uma condução veloz e segura, manteve a ponta durante as duas horas da corrida, confirmando a vitória na geral e na principal categoria, a P2. Na segunda colocação, terminou outro protótipo, o Sigma nº 12, pilotado pelo paulista Gindra Krauger, que tinha garantido a pole position logo na prova de estreia. A terceira posição ficou com os irmãos paranaenses Sérgio Ribas e Guilherme Ribas, no Mercedes AMG 63. Destaque ainda para o quarto lugar do Tubarão 12, com Tiel Andrade ao volante do Bólido Verde Amarelo. A quinta etapa do Gaúcho de Endurance, no dia 4 de novembro, será disputada mais uma vez no Veloz Circuito de Viamão, na região metropolitana da capital. Das pistas seguimos para as quadras. A Soeva vence em casa na estreia da Copa RS de futsal. O time de Venan Suárez marcou 5 a 4 sobre a Ser Santiago. A partida foi disputada no Parque do Chimarrão, em Venan Suárez. A equipe chegou a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Boni e Romarinho duas vezes. Biel descontou com o confronto indo para o intervalo, com o placar de 3 a 1. No segundo tempo, Santiago esboçou uma reação com Ademir, mas Gustavo fez 4 a 2. A Ademir fez ainda mais dois gols para o visitante, mas faltando pouco menos de 3 minutos, Valdim fez o 5 a 4 numa cobrança de pênalti. A competição garante vaga para a Copa do Brasil de 2024. A Soeva volta à quadra esta noite, mas desta vez para o gauchão de futsal. O time vai até Frederico Westphalen encarar o Guarani a partir das 8 horas. Também pela competição, organizada pela Liga Gaúcha, a 7 e meia tem a CBF e a NBF Cresol, em Carlos Barbosa. Bom, nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri